Olá pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu chamo-me Ana Lobo, sou esteticista cosmetologista, vivo nos Estados Unidos da América, sou portuguesa e pelo facto de viver fora de Portugal, temos um quadro aqui no canal de duas em duas semanas, sempre à sexta-feira, em colaboração com outras meninas. Temos a Kátia, também aqui nos Estados Unidos, mas com uma perspectiva bastante diferente da minha perspectiva e da minha vivência aqui neste país. Temos também a Neuza, que vive na Tailândia, que é um país com uma cultura completamente diferente e que vale mesmo, mesmo a pena acompanhar. Temos a Virgínia, no Catar. Temos também a Rita, em Londres, na Inglaterra. E agora temos uma nova menina com a qual nós estamos super contentes, que é a Marisa, que também vive na Inglaterra, mas ela vive no countryside do país. Portanto, vai ter com certeza muito para adicionar a este projeto. Estamos mesmo super contentes por a nossa família estar a aumentar. Portanto, neste momento já somos 5 e queremos mais pessoas. Portanto, se tu, que estás aí a ver este vídeo, também vives fora de Portugal e também gostarias de partilhar as tuas experiências, as tuas vivências connosco e com as pessoas que nos acompanham, serás muito bem-vinda, mandes mensagem aqui no Instagram. Enfim, entre em contato connosco, então, para fazeres parte deste quadro super interessante. Portanto, hoje o tema do vídeo é o motivo pelo qual eu vivo neste país ou o motivo pelo qual eu gosto de viver neste país ou também o que é que eu gosto neste país. Nós podemos sempre ver as coisas sobre vários prismas, certo? Não deixem de se inscrever no canal, se vocês ainda não forem inscritas. Não deixem de deixar o vosso like aqui em baixo, vocês sabem da importância que isso tem. Se não sabem, eu posso explicar. Para que nós possamos crescer e para que nós possamos cada vez atingir mais pessoas, o YouTube tem que perceber que vocês gostam do conteúdo e que quem está a ver o conteúdo, acha o conteúdo relevante. Deixem-me aqui fazer um à parte. Eu estou a fazer um curso só do YouTube e tenho-me vindo a perceber de coisas que eu não fazia ideia. Uma delas é que, para que eu possa classificar-me para monitorizar os meus vídeos, ou seja, para que eles possam dar algum lucro e eu possa cada vez estar mais tempo aqui no YouTube, fazer mais vídeos e, portanto, ter uma renda, não é disso. Porque se eu não tiver dinheiro a entrar de lado nenhum, eu não consigo fazer isto porque tenho que trabalhar, tenho que me dedicar ao meu trabalho, enfim, comum, não é? E, portanto, eu descobri que, mesmo depois de quase 4 anos de canal, mais de 100 vídeos publicados, muito esforço, muito empenho, muito dinheiro investido, eu nem sequer me consigo classificar porque não tenho 4 mil horas assistidas num ano. É verdade, pessoal. E, por isso, eu vou-me esforçar mais ainda para produzir mais conteúdo, com mais qualidade e com mais interesse para vocês. Mas, eu preciso da vossa ajuda, portanto, agradecia e espero que vocês vejam este vídeo até ao fim. Vou deixar uma palavrinha no fim, uma palavrinha secreta, que vocês depois vão ter que deixar nos comentários, para eu saber se vocês viram o vídeo até ao fim. E, também, vocês ficam já a saber que me estarão a ajudar, então, a atingir este nível de horas assistidas para que eu possa classificar-me para fazer cada vez mais isto com mais qualidade e com mais tempo. Pronto, recado dado. Vamos, então, ao vídeo de hoje. Porquê é que eu estou aqui nos Estados Unidos? O que é que eu gosto dos Estados Unidos? O que é que me fez vir para os Estados Unidos? Todas as questões que... Quem me segue no Instagram já sabe, porque eu vou partilhando bastante com vocês por lá. Se ainda não me segues, é analoboblog no Instagram. Mas, hoje vou-vos contar aqui também porquê é que eu estou aqui nos Estados Unidos. A razão mais óbvia e importante pelo qual eu decidi vir para os Estados Unidos, eu emigrei para os Estados Unidos, é o meu marido. É o amor, sim, foi o amor. Foi esta relação que começou como uma relação à distância e depois passou a ser uma relação super próxima, que eu adoro. E agora vocês perguntam-se, ok, estás aí só por causa do teu marido? Não há benefícios em viver nesse país? Não gostas de viver nesse país? Gosto. Gosto muito. Há muitas vantagens em viver nos Estados Unidos. Também há de haver desvantagens, mas eu prefiro não focar nos pontos negativos. Mas, se por algum motivo, e vamos aqui pôr hipoteticamente falando, porque sem dúvida que não é esse o desfecho que eu pretendo, mas imaginem que a minha relação terminava, provavelmente eu iria voltar a Portugal, pessoal. Apesar de todas as vantagens que é viver aqui neste país e viver aqui nos Estados Unidos, todas as oportunidades que este país me permite, eu não sei se eu ficaria aqui a viver, porque eu também tinha uma boa vida em Portugal. Eu não vim para os Estados Unidos porque a minha vida em Portugal era má. Eu vim realmente porque aqui é um país de mais oportunidades e nós tínhamos que escolher entre ele ir para Portugal ou eu vir para aqui. E era claramente mais fácil eu adaptar-me aqui do que ele adaptar-se lá. No sentido em que a minha profissão é uma profissão que é de fácil acesso, não é? Eu consigo arranjar trabalho em qualquer lado e ganho bem. Já a profissão dele em Portugal não seria reconhecida da mesma maneira e ele teria menos oportunidades. E se há coisa que eu não queria, era começar uma relação, pôr esforço e dedicação numa relação e pensar que um dia mais tarde ele ter ido para Portugal seria motivo de ah Itália vim para aqui por tua causa e agora não deu certo por tua causa e agora estou aqui e não consigo fazer isto ou aquilo por tua causa ou não ganho o suficiente por tua causa. Enfim, esse tipo de coisa que às vezes infelizmente acontece nas relações e eu não queria ter esse país em cima de mim. Eu sabia que realmente os Estados Unidos eram um país de muito mais oportunidade e visto que ele se mostrou sempre muito aberto a ir para Portugal se eu não me adaptasse aos Estados Unidos, eu achei que deveria então dar essa oportunidade e enfim tentar. Foi por isso que eu vim e esse é um dos motivos que me prende neste país é realmente ele estar aqui, a família dele estar aqui, ele estar bem e eu também estou bem, não é? Portanto acaba por ser uma vantagem para os dois. Pensamos também nos nossos filhos, não é? No futuro porque é um país de muitas oportunidades, nós conseguimos ter tudo aquilo que nós quisermos, basta trabalhar, trabalhamos imenso, é verdade. Talvez muito mais horas do que em Portugal mas acaba por compensar, não é? Porque nós conseguimos ver os lucros desse esforço. Outra coisa que eu também gosto bastante aqui dos Estados Unidos é que as pessoas por norma têm uma mente muito aberta, são muito receptivas a outras culturas, a outras pessoas. Eu posso vos dar o exemplo da língua. Eu nunca senti, pessoal, em momento algum, algum tipo de julgamento ou de riso ou de gozo pelo facto de eu não falar o inglês, não é? Correto, ainda dar bastantes erros. Não, ninguém, nem... Parece que nem... Parece que nós estamos a falar bem porque ninguém diz nada, ninguém fica assim tipo Ah, o que é que estás a dizer? Eu não estou a perceber. Eles tentam sempre fazer um esforço para perceber. São super acolhedores. Mais coisas que eu gosto aqui dos Estados Unidos. Ai, não sei, pessoal. É, no fundo, é isso. É as oportunidades, não é? Que este país nos permite. Nós temos uma qualidade de vida muito boa e nós somos tão novos, não é? Que eu acho que o momento é agora. É o momento de aproveitar e trabalhar e conseguir, não é? Ter alguma coisa no futuro. É agora. E então foi esse o motivo que me fez vir para cá. É isso que eu gosto aqui nos Estados Unidos. Não é um país fácil para se migrar sobretudo a nível de documentação. Nós já falámos sobre isso noutro vídeo deste quadro aqui no canal em que é difícil as pessoas legalizarem-se aqui. É bastante complicado. Mas quando nós temos essa oportunidade vale a pena. Nós não temos a certeza de que vamos cá ficar para sempre. Não sabemos se queremos tentar outras coisas no futuro mas neste momento é o que está a funcionar. É isso, pessoal. Este vídeo foi curtinho porque eu estou nos Estados Unidos apenas há cerca de 8 ou 9 meses portanto ainda estou a conhecer ainda estou a adaptar-me, não é? Apesar de eu me ter adaptado bastante rápido mas ainda estou no processo de adaptação. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Vou-vos deixar aqui na descrição o canal das outras meninas. Vou também deixar-vos o link de todas as playlists que eu tenho aqui no canal que são várias. Eu tenho aqui vídeos sobre estética eu tenho vídeos sobre os Estados Unidos eu tenho vídeos sobre maquiagem eu tenho vídeos sobre cabelo sim porque eu sou uma cacheada uma curly girl eu tenho vlogs eu tenho vídeos de viagens eu tenho a remodelação do meu quarto eu encontrei isso no outro dia achei super interessante a remodelação do meu quarto de solteira quando eu vivia na casa dos meus pais quando eu voltei da Bélgica para Portugal sim, eu também já vivi na Bélgica se por acaso ainda não viste todos os vídeos aqui do canal e gostavas de me conhecer um bocadinho melhor fazem um scroll down na playlist porque há uma série de informações para vocês um grande beijinho a palavra mágica para vocês porem aqui nos comentários apoiar porque se vocês virem mais vídeos mais tempo vocês estarão a apoiar este projeto que é eu estar aqui a partilhar o máximo que eu posso com vocês até o próximo vídeo tchau tchau